É o Santana Gostou sempre o pai E vem jogando de ladinho Vem desvijando Que eu tô gostando Ela me pede São para não, meu bem E vem sentando Gostou sempre o pai E vem jogando de ladinho Vem desvijando Que eu tô gostando Ela me pede São para não, meu bem E vem sentando Gostou sempre o pai E vem jogando de ladinho Sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Tô na zona de perigo Tô beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda até na pulsa Vem desvijando Que eu tô gostando Ela me pede São para não, meu bem E vem sentando Gostou sempre o pai E vem jogando Vem desvijando Que eu tô gostando Ela me pede São para não, meu bem Vem sentando Gostou sempre o pai Vem jogando de ladinho Vem desvijando Que eu tô gostando Ela me pede São para não, meu bem E vem sentando Gostou sempre o pai Vem jogando de ladinho Vem desvijando Vem desvijando A CIDADE NO BRASIL